Vamos lá então com o meu amigo Edilson Souza, direto de São Luís, trazendo a ação da Força Estadual de Saúde com a entrevista do doutor Marcos Pacheco, que você vai ver agora. Alberto Júnior, boa tarde a você e todos os internautas do Itapecuru Notícias e ouvintes da Rádio Palmares em trocamento. Olha Alberto Júnior, a nossa participação hoje é com relação à questão de 76 novos profissionais que foram convocados depois de selecionados para participar da FESMA, a Força Estadual de Saúde, que estará realizando em 2020 mais uma etapa de ações em todo o interior do estado do Maranhão. Há uma grande novidade com ampliação para a região Tocantina, especialmente para a cidade de Imperatriz. Eu conversei com o doutor Marcos Pacheco, que é secretário responsável por essa pasta, ele que articula e tem grande conhecimento por ser médico sobre a questão da medicina preventiva. ele disse que a Força Estadual de Saúde tem dado certo e por isso o governo do estado investe muito e agora com mais uma turma que está fazendo um curso que iniciou ontem e vai até o dia 17 de janeiro. Vamos ouvir a entrevista que eu fiz com o doutor Marcos Pacheco. Bem, na realidade as equipes da Força Estadual de Saúde estão sendo redistribuídas em algumas regionais e Itapecuru também será contemplado de alguma forma porque é uma das regiões que tem alta prevalência de doenças que estão dentro daquilo que a gente chama de escopo prioritário da Força, que é redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, redução das taças de internação por hipertensão e diabetes e agora o controle da rancenise. É óbvio que as equipes não vão ficar fixas nas cidades. A função delas é dar apoio gerencial, apoio à gestão de todas essas prefeituras da regional de Itapecuru e também de outras regionais de todo o Maranhão. A ideia agora é de que além de prestar assistência individualizada às pessoas que estão doentes, sobretudo aquelas mais vulneráveis, as equipes também vão estar muito próximas disso que a gente chama de apoio à gestão, isto é, apoiando as secretarias municipais de saúde de todo o Maranhão. Agora tem o foco da questão da mortalidade materna que está se debatendo muito isso. O que você quer dizer para as mães de Itapecuru Menino? É, a ideia de fortalecer o pré-natal, isso é uma coisa que a Secretaria de Saúde já vem fazendo há mais de dois, três anos, notadamente com a incorporação de tecnologias trazidas pela presença da Organização Mundial de Saúde. Mas o ideal aqui é que a gente qualifique o pré-natal, quer dizer, quanto melhor o pré-natal, que é uma atribuição dos municípios, não é isso? Mas quanto melhor o pré-natal, menor a taxa de mortalidade materna. Pois é, Alberto, está aí a grande movimentação aqui na área da saúde com relação à expectativa para a realização de mais essa etapa, uma edição da Força Estadual de Saúde. O FESMA aqui acontece dentro de todo o interior do estado do Maranhão, principalmente os 30 municípios que compõem os municípios do Mais IDH, aqueles municípios que estavam com baixo índice de desenvolvimento humano. Muita coisa já mudou com a parceria de várias secretarias e agora com esse grande trabalho continuado dentro do interior do estado, a Força Estadual de Saúde irá atingir com vários trabalhos envolvendo profissionais de todas as áreas da saúde, inclusive na área de fisioterapia. Eu volto com você aí, portanto, nos estúdios do Itapecuru Notícias. Adilson Souza, de São Luís, de volta. É com você, Alberto Júnior. Eu vou te fazer aqui.